Mas aos poucos os outros times estão vindo com fome, estão vindo com investimentos, entendeu? E eu acho que tem bastante gente esse ano de olho no título aí e com fome de bola. E vai ser um bom campeonato, como os outros têm sido. Acho que também volta a torcida, isso é um gostinho especial aí para quem é jogador. Jogar sem torcida, pô, não é legal, né? A gente não está acostumado. A gente vai para também ter a adrenalina completa do jogo, né? Que a torcida faz total diferença. E acho que esse ano aí vai ser um campeonato, se Deus quiser, histórico e que vença outro time. Eu sempre torço por uma novidade, assim. Eu acho que surgir uma novidade é legal. Então, e tem times aí que nunca ganharam, que estão fortes. Eu acho que o NBB vai ser mais uma vez aí um campeonato de relevância para cada vez mais o pessoal comentar e querer conhecer mais de perto.